A de mira é uma formiga de roça Com o corpo tão fino e a cabeça tão grossa Faz cada rumo de terra que não tem homem que possa Era um costume que havia no sertão hospitaleiro Quando o café se enfeivia nas brasas do fogareiro O meu pai também tomava, rezava e agradecia Eu ainda sinto o cheiro do café que mãe fazia Não era café somente, era queijo com batata E todo mundo seguia o velho pai conselheiro Eu ainda sinto o cheiro do café que mãe fazia Terminou? Valeu!